A mordomia da alma e do espírito, lição de número 3. Você quer saber sobre os mistérios que envolvem esse assunto? Então fica comigo! Olá pessoal, eu vos saúdo para a paz do Senhor. Quem vos fala é o presbítero João Gomes. Você que ainda não me conhece, eu lhe convido a se inscrever no meu canal. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para o seu ministério e que vai ser uma bênção para a sua vida. Convido você a compartilhar os nossos vídeos, a comentar, a deixar o seu like e ativar o sininho. Quando você comenta e deixa o seu like, o YouTube entende que você está gostando dos nossos vídeos e ele vai começar a crescer no canal. Então eu conto com a sua cooperação e com a sua generosidade. Vamos aqui avançar nesse assunto que eu tenho certeza que será uma bênção para o seu ministério, para a sua vida e para a sua jornada ministerial. O textuário da lição que nós temos em mãos, que é a lição de número 3, diz assim E o mesmo Deus de paz, vos santifique em tudo, que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente desconservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática diz assim, ao lado do corpo, a alma e o espírito devem estar preparados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, 22 e 25. Do 16 ao 25. Olha que detalhe importantíssimo. Vamos falar um pouco sobre esse assunto. Nós temos aqui no primeiro tópico, conceituando a alma e espírito, o significado de alma, a origem da alma e as três teorias apresentadas aqui pela revista que nós vamos abordar aqui a princípio, nesse primeiro tópico e seus respectivos subtópicos. Então eu quero começar primeiro aqui falando sobre a origem da alma que está aqui no segundo subtópico. Vamos entender esse ponto importantíssimo. Vamos entender essa questão da origem da alma. A origem da alma, colocar a revista aqui, fica mais fácil de enxergar. Aqui eu fiz um desenho do elemento chamado pó. Do elemento chamado pó. Que é o que nós chamamos de corpo. Lembrando que cientificamente, o pó possui todos os elementos químicos para a formação do corpo humano. Segundo alguns estudiosos, nenhum outro planeta teria condições de fornecer esses elementos que somente a Terra tem, para que o homem pudesse surgir. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Alguns estudiosos defendem que a Terra é o único planeta que possui os elementos químicos necessários para a formação do homem. Então o que Deus fez em forma extraordinária? Juntou esses elementos químicos. Estou falando aqui do primeiro homem, para a gente entender a origem da alma. Juntou esses elementos químicos de uma forma extraordinária. Até um tempo atrás, eram cerca de 26 elementos químicos que são encontrados no homem e são encontrados na Terra. Agora, segundo alguns estudiosos, já são 60 elementos químicos. Isso é um detalhe importante. A questão dentro, se não me falha a memória, da tabela periódica que há no corpo do homem, segundo os estudiosos. Então Deus usa o pó da Terra, forma o corpo do humano, o corpo do homem, do primeiro homem, Adão, do pó da Terra, com todos os elementos químicos necessários. O primeiro elemento que Deus usa, então, que nós chamamos de pó. Nós chamamos de pó. O segundo elemento que Deus vai usar, vai fusionar, vai ocorrer uma fusão, para a formação de um terceiro elemento, é o fôlego de vida. Quando Deus assopra o fôlego de vida, fôlego de vida, quando eles, ocorrem a fusão, se unem, quando eles se unem, então, o terceiro elemento, aqui, o terceiro elemento, passa a existir. Então, o que acontece? Esse fôlego de vida, quando é assoprado, nas narinas do primeiro homem, que era simplesmente um pó inerte, sem vida, quando é assoprado o fôlego de vida, quando o Senhor sopra de um fôlego de vida, então, esse pó recebe vida, esse corpo inanimado, recebe vida. Deus chama o homem de que? Alma vivente. Então, o que temos? O fôlego de vida, o espírito humano. Quando Deus assopra, esse corpo, que era inerte, sem vida, se torna a alma vivente. Então, o que é o homem? O homem é uma alma vivente. Então, no conceito da formação do primeiro homem, a origem da alma, do primeiro homem, foi desta forma. O Senhor Deus soprou e o homem se tornou a alma vivente. Esse corpo inerte recebe vida e o homem se tornou a alma vivente. Isso está em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. É o primeiro princípio que temos aqui com relação à formação do primeiro homem. Vamos entender esse detalhe. Então, tem um elemento, dois elementos e três elementos. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Aqui nós vemos que vai ser abordado aqui na própria revista, na área que fala da mordomia da alma. A mordomia, deixa eu ver aqui. No ponto que eu ia falar da tricotomia, que o homem é tricotômico, aqui nós vemos, aqui nós vemos, estou em Adão ainda, estou falando aqui de Adão para ficar mais fácil o entendimento, a tricotomia em ação. Por quê? Olha que detalhe importante. Por quê? Olha que detalhe. quando Deus forma o homem, por que o homem é tricotômico? Aqui eu tenho um elemento, segundo elemento e terceiro elemento. Então, o homem é tricotômico. Temos aqui a tricotomia, que é composta de quê? Por que tricotomia? Porque ela é composta de quê? Olha aqui, espírito, alma e corpo. Lembrando que o homem não é espírito que tem alma, isso é heresia. dizer que o homem é espírito que tem alma, é heresia. Então, o homem é alma e mente. Então, você tem aqui, espírito, alma e corpo. Tricotomia, eu coloquei a um, dois, três. Olha que detalhe importante aqui. Olha os termos para espírito. Para o espírito. Ruá, termo hebraico, e Pneuma, termo grego. Isso é um detalhe importantíssimo. Para alma, os termos para alma no hebraico é Nefesh e no grego, Psique. Alguns colocam Psique, né? Para o corpo, para essa tricotomia, olha os termos para essa tricotomia. Para o corpo, nós temos Bazar, no hebraico, e Sona, no grego. Então, aqui, nós já vemos a tricotomia do homem bíblicamente falando. bíblicamente falando. Então, nós temos aqui esse pequeno princípio com relação a este ponto de grande importância. Agora, você deve estar perguntando, como é que a alma do homem tem a sua origem? Qual é a origem da alma do homem hoje? Quer saber sobre isso? Fica aí comigo. como eu havia dito, como eu havia dito, vamos entender, então, nós entendemos com relação a Adão, e agora nós vamos entender como se dá a origem da alma nos dias de hoje, ou desde os dias dos filhos, dos primeiros filhos de Adão. Nós temos três teorias. A teoria da pré-existência, a do criacionismo, e a participativa. Nós defendemos a teoria participativa. Vejam o porquê. Eu disse aqui, vejam o porquê. Porque a teoria participativa é defendida aqui, primeiro, porque ela tem mais base bíblica. A teoria da pré-existência, ela é heresia. Por quê? Porque ela surgiu do maniqueísmo, defendida também pelo espiritismo. Essa teoria do criacionismo que a revista está tratando, ela carece de base bíblica. Agora, a teoria participativa com relação à origem da alma, à origem da alma, isto é, depois da formação de Adão, todos que vieram de Adão, desde o primeiro filho de Adão, olha o que ela conclui, olha o que ela ensina. Ela conclui que a alma humana se forma segundo as leis da procriação. Ela conclui que a alma humana se forma segundo as leis da procriação, deixadas por Deus em cooperação entre pais biológicos e o pai dos espíritos, ou seja, Deus. Como isso se dá, então? Quando um gameta masculino se une a um feminino, então nós temos um conjunto de alma e espírito. É aqui que ocorre a formação, aqui que ocorre a origem da alma dentro do campo da formação. Aqui está uma realidade de grande importância. Entendemos agora esse princípio, entendemos agora esse princípio. E agora que nós vamos avançar e entender o primeiro subtópico do primeiro tópico. Fica aí comigo. Dentro desse primeiro subtópico do primeiro tópico, está tratando acerca do significado de alma. Nós falamos aqui desses pontos, da origem, falamos do gameta masculino que se une ao feminino e forma um conjunto de alma e espírito. porém eu esqueci de pôr a base bíblica que está em Zacarias capítulo 12 versículo 1 onde diz que está escrito assim, aqui está escrito fala o Senhor o que estende o céu e que funde a terra e que forma o espírito do homem dentro dentro dele. Olha a mulher aqui, é aqui que é formada. Aqui, quando o gameta masculino, lembrando aqui masculino se une ao gameta feminino. Então é aqui que ocorre a formação da alma e do espírito. Zacarias capítulo 12 versículo 1 agora no conceito aqui o significado de alma no começo eu já falei os termos que correspondem ao corpo que correspondem a alma e que correspondem ao espírito. Nós falamos aqui ruá no hebraico nós falamos aqui dentro desse ponto importantíssimo. Nós falamos do termo alma né alma psique né aqui ruá e feche e do corpo soma bazar nós falamos sobre esses pontos aí. Agora vamos entender vamos entender o que é a alma do homem o que é a alma do homem o que é a alma do homem tá a alma do homem a alma do homem ela é constituída de três faculdades faculdades principais ela é constituída de três faculdades principais pega um caderno uma caneta e anote o que eu vou colocar aqui para vocês que estão me ouvindo agora para isso você vai dando seu like deixando seu comentário tá ok? fica aí comigo agora comigo aqui as três as três faculdades principais da alma nós falamos sobre a origem da alma em Adão de todos os seres humanos posterior a Adão e agora nós estamos falando das suas faculdades principais tem coisa que eu estou falando aqui que não está na revista que você vai apresentar na sua aula vai enriquecer a sua aula porque tem muita coisa que já está aqui e o meu propósito é dar a você o que não está aqui tá ok? então o que temos aqui? na alma as faculdades principais são a vontade a mente e a emoção lembrando que a alma é a sede tá? ela é a sede olha aqui a sede sede colocar aqui ó ela é a sede da livre escolha ela é a sede da livre escolha ou seja a sede do livre arbítrio é a alma é na alma que está então aqui nós temos a vontade o que é a vontade? vamos ver aqui dentro dessas faculdades principais o que é a vontade a vontade é o instrumento que usamos para fazer escolhas ela manifesta o que queremos ou não queremos livre arbítrio livre escolha mente tá? olha aqui ó lembrando que a mente aqui nós temos o coração que é a divisão nós temos o coração e aqui nós temos a mente olha aqui ó isso está ligado de forma profunda quando Deus fez o homem a ciência não consegue entender como Deus uniu todos os elementos necessários para a formação do corpo do homem e fazer a centricotomia o homem de forma maravilhosa por isso que o salmista escreveu lá em Salmo 139 dizendo de modo terrível e maravilhoso foi formado ele fala o Senhor ainda me via quando os meus ossos iam sendo dia a dia formados ele começa a falar das coisas lá das entranhas isso é tremendo leiam o Salmo 139 e os irmãos vão perceber a riqueza desse assunto então nós temos a vontade a mente a mente olha aqui é a divisão entre a alma e o corpo o coração é a divisão entre espírito e alma somente a palavra de Deus pode pode dividi-las são partes indivisíveis quando colocamos divisão é porque fica fácil de entender o único que pode fazer isso aí é a palavra de Deus Hebreus capítulo 4 versículo 12 somente a palavra de Deus então nós temos a vontade nós temos a mente a mente é a sede dos pensamentos da capacidade intelectual dela surge o entendimento raciocínio e conhecimento então a massa cefálica do corpo é uma coisa tremenda elas estão unidas estão conectadas depois eu vou escrever sobre os termos que falam do homem exterior e dos termos que falam do homem interior então a mente nós temos aí a emoção a emoção o sentimento pela qual exercitamos pela qual se exercita o que? o gosto eu gosto não gosto antipatia o que mais? é por meio dela que expressamos se odiamos se amamos é um dos detalhes que temos aqui é um dos detalhes que temos aqui então essas são as faculdades principais da alma do homem tá ok? e o corpo aqui é o abrigo na qual a alma se aloja quanto o primeiro homem é perfeito por Deus isso é Adão Adão aqui ó Adão um homem que era revestido com glória é luz luz quando Adão foi feito o seu espírito humano unido a sua alma e o seu corpo seu espírito humano unido ao espírito santo governava este tabernáculo este tabernáculo que é o corpo o espírito santo unido ao espírito humano é o que gerenciava o primeiro homem o homem não sofria batalhas internas internas eu estou meio lento aqui no raciocínio irmãos porque eu tomei duas injeções daquelas hoje só a graça orem por mim então aqui ó não havia essa batalha interna era o espírito santo que comandava era como se fosse olha aqui o espírito humano era como se fosse o dono tá a alma o criado e o corpo o servo a alma e o espírito humano estavam intimamente em acordo não havia batalha então depois do pecado quando houve a ruptura da comunhão com Deus aqui quando houve a ruptura da comunhão com Deus com Deus então a alma e o corpo passam a fazer as suas vontades aqui ó isso é um detalhe importantíssimo tá isso aqui é só para os irmãos pensarem aí então aqui nós temos aqui as faculdades principais da alma e agora nós temos agora um ponto que é de suma importância um ponto que é de suma importância tá que é o conceito de espírito qual é o conceito de espírito porque na alma nós temos a vontade a mente e a emoção e qual é o conceito de espírito continua comigo continuando aqui dentro do conceito nós falamos o conceito de alma nós abordamos um pouco esse assunto e agora nós vamos falar do espírito humano tá não confunda o espírito humano com o espírito de Deus tá se na alma olha que detalhe importantíssimo se na alma eu tenho a sede da personalidade de humano e é constituída pelo menos de três faculdades e o espírito humano como entender a questão tá ou o conceito do espírito humano tá como entender isso aqui o conceito então o espírito humano o espírito humano as funções exercem as funções importantes quais são as funções consciência intuição e comunhão tá ó acompanha meu dedo aqui a minha mão consciência tá consciência vai falar de discernimento isso é um detalhe importantíssimo essa consciência ela vai falar de discernimento tá essa consciência é responsável pelo discernimento pelo discernimento então olha o detalhe não confunda com a alma a intuição ela vai falar do lado sensitivo do homem que é diferente das sensações da alma por que que eu escrevo primeiro pra colocar para os irmãos porque se eu escrever na hora eu o tempo fica muito longo e assim eu ganho tempo para falar para os irmãos é por isso que eu faço dessa forma um vídeo curto porém com rápidos e grandes conteúdos então o lado sensitivo do homem diferente das sensações da alma tá observe a diferença é o espírito humano que me dá comunhão com Deus por que olha consciência intuição e comunhão é o espírito humano através do espírito santo com o espírito santo que me faz ser um adorador por excelência por isso diz que o importante que a hora da chegada em que os adoradores o adorarão em espírito e em verdade então é aqui o espírito humano tá são esses detalhes então outro detalhe o espírito humano não é a mente vontade e nem a emoção do homem não confunda isso não confunda esse ponto de forma alguma tá espírito humano não é a mesma coisa que a alma tá a alma é a persona olha que detalhe é a persona tá persona uma palavra latim né latim persona ou personalidade do homem aqui que rege aqui que está a personalidade do homem é por isso que quando um demônio se manifesta se manifesta o diabo tira todas por isso que a pessoa não se lembra porque ele se possui ele possui ele entra dentro dessa personalidade do homem por isso o homem não se lembra de nada tá um detalhe importantíssimo isso aí aqui ocorre a possessão então vamos lá vamos avançar aqui vamos avançar aqui é aqui no espírito humano que o homem olha aqui minha cabeça tá falhando mas olha aqui é regenerado ou seja é aqui que ocorre o novo o novo nascimento olha o MC aqui o novo nascimento então o novo nascimento ocorre aqui e toma tudo isso aqui lembrando que elas são inseparáveis porém não possam confundi-las então quando ocorre onde ocorre a regeneração começa aqui tá é no espírito humano que o espírito santo regenera o homem então o que acontece o espírito de Deus comunica o nosso espírito e o espírito comunica a alma e a alma a mente é por isso que o pecador ele ele vai ouvir aqui ó o evangelho por aqui o espírito santo leva a sua palavra enquanto ele dorme enquanto ele o espírito santo vela pela sua palavra enquanto essa pessoa ouve o evangelho e quando ela vai dormir essa palavra elevada aqui ó coração e é onde vai ocorrer a conversão por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir o que? a palavra só um detalhe e o homem regenerado tá o homem que recebe o novo nascimento ele recebe a cidadania celestial quando o espírito santo passa a habitar aqui por isso que Paulo diz que o espírito santo testifica em nosso espírito tem pessoas que me questionaram dizendo que não está escrito em nosso espírito está escrito eu tenho escrito o espírito de Deus o espírito santo testifica em nosso espírito tá então é aqui se os irmãos pegarem a teologia de Walter Brunelli ele é muito sério nesse ponto ele mesmo diz o espírito santo habita no espírito humano os irmãos que ainda não conhecem essa teologia eu recomendo eu recomendo essa teologia ela é uma benção tá fica aí um uma dica eu não vou pegar agora porque estou filmando para para que os irmãos tenham um vídeo rápido e curto a não ser que dê tempo de pegar ali alguma coisa continua comigo eu vou lhes mostrar o livro aqui pessoal estou com o volume 3 que eu tenho volume 4 volume está dando para ver aqui está dando para ver bem olha aqui os volumes estou mostrando aos irmãos não é coisa da mente da gente não aqui ó volume 1, 2, 3 e 4 tá aqui ó olha que detalhe importante ó olha os desenhos tem aqui ó os elementos químicos do corpo humano que ele coloca aqui cálcio, carbono hidrogênio tintura de iodo ferro, magnésio manganês nitrogênio oxigênio fósforo potássio silicone sódio sulfúrte então não é não é coisa da nossa cabeça são coisas que são pesquisadas e eu cuido muito desses livros e dessas preciosidades os irmãos que puderem adquirir adquiram tá bom então não são coisa da nossa cabeça e ele fala no seu livro de antropologia aqui sobre o Espírito Santo habitar no Espírito Humano é uma excelente é uma excelente teologia tá é da editora Central Gospel tá Central Gospel os irmãos que puderem adquirir adquiram esse livro então olha o que temos olha o que temos olha o que temos e nesse detalhe tá quando ocorre a regeneração estou olhando aqui as minhas anotações quando ocorre a regeneração olha que detalhe importante o Espírito Santo o Espírito Santo comandando a vida do homem ele faz o homem produzir frutos produzir frutos não produzir fruto tá no singular porque o fruto do Espírito é como uma fruta que tem vários gomos tá tem vários gomos porém é um fruto aí ele vai colocar aqui você vai ver isso em Gálatas capítulo 5 está aqui na leitura bíblica em classe tá diz assim ó olha que detalhe importantíssimo que o fruto do Espírito no versículo 22 ó fruto do Espírito no homem regenerado é amor que ó você vai colocando aqui amor paz longaminidade benignidade bondade fé mansidão e temperança ou vírgula temperança se vivemos no Espírito andemos também no Espírito Gálatas capítulo 5 versículo 22 25 então esse é o homem espiritual porque o Espírito de Deus habita dentro dele por isso ele é chamado de se não me engano o termo é naus tá é chamado de templo do Espírito Santo ele é morado do Espírito Santo isso é um detalhe importantíssimo importantíssimo tá então o homem espiritual é diferente do homem carnal olha aí isso é um outro detalhe quando o Espírito de Deus habita no homem e ocorre a regeneração ele produz todo ele produz esse fruto com todos esses gondos então isso é um detalhe importantíssimo tá e aqui ele coloca algo muito importante ó algo muito importante deixa eu achar aqui para que os irmãos possam ver aqui algo importante lembrando agora aqui vamos lá lembrando falamos de todos esses pontos de grande importância de todos esses pontos de grande importância então na mordomia da alma tá é importante olha aqui olha aqui a mordomia da alma no caso o homem interior aí vai falar da tricotomia que nós falamos tá ele vai falar aqui no segundo subtópico e o seu segundo no seu segundo tópico e segundo subtópico na mordomia da alma ele vai falar que a bíblia declara que a alma do homem assim como o espírito e o corpo devem ser conservadas e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo essa é a essência da mordomia da alma tá falando que isso deve ser mantido de forma integral tá de forma íntegra e irrepreensível ele vai colocar aqui alguns aspectos que devem ser considerados na mordomia da alma olha que detalhe primeiro aspecto ele vai falar da necessidade da alma porque ela necessita de que? de um relacionamento com Deus tá aqui ó de um relacionamento com Deus a alma precisa de refrigério espiritual e da presença divina como diz o salmista o Senhor é meu pastor e não há de me faltar ou e não me faltará Deus tá dizendo a sua presença não me faltará a alma do homem necessita da presença de Deus outro detalhe ele vai falar da santificação da alma olha aqui do homem todo homem precisa se separar para Deus isso é um detalhe importantíssimo por quê? porque sem a qual ninguém verá o Senhor então é aqui que ele diz olha que o homem seja irrepreensível de forma completa em todo o seu ser ou seja a alma deve se submeter à vontade do Espírito que gerencia o homem isso é um detalhe no terceiro ponto a santificação dos pensamentos aqui ó tá esse é um detalhe importantíssimo um detalhe importantíssimo o Espírito comunica a alma e a alma a mente que também está ligada ao corpo e a santificação dos pensamentos por quê? porque é a necessidade da alma de ver santo sem a qual ninguém verá Deus tá isso é um ponto importantíssimo a santificação dos pensamentos hein isso é um detalhe isso é um detalhe importantíssimo dentro agora desse ponto eu quero falar como disse aos senhores aqui que algumas coisas estão aqui e os irmãos podem aproveitar eu quero estabelecer aqui as diferenças quais são os termos que designam o homem interior e o homem exterior tá quais são os termos que designam o homem a dimensão material do homem quais são os termos que designam a dimensão material do homem e quais são os termos que designam a dimensão imaterial do homem fica comigo então pessoal nós temos aqui a dimensão falamos de tudo aquilo nós temos aqui agora a dimensão material do homem e a dimensão imaterial do homem Olha os termos, os termos que são usados para designar a dimensão material do homem, isto é, corpo, aqui ó, corpo. Então nós temos o corpo, como já comentei aqui, Tiago 2.26, os irmãos estão vendo aí a base, nós temos a carne, vasos de barro, casa terrestre e o homem exterior. Esses são os termos que dimensionam a parte material do homem, a dimensão material do homem. Esses são os termos aqui com suas bases aqui, mostrando os termos que são usados. E a dimensão imaterial do homem? A dimensão imaterial do homem é espírito, coração, alma, mente e mente. Desenho o corpo aqui para ficar fácil o entendimento. Então vejam isso aqui, ó. O espírito, os termos que designam a parte material do homem é espírito. Porque o espírito é a parte material do homem. A parte material do homem é o corpo. O espírito estabelece contato com Deus. Havendo a separação do espírito, da alma, porque elas são inseparadas, do espírito e do corpo, da alma e do corpo com o espírito, é o que chamamos de morte física. Ocorre a morte física. Ocorre a morte física. Aí o espírito e a alma voltam a Deus. Quando elas são levadas a Deus, tanto do ímpio quanto do justo, Deus dá um destino para elas. Se o ímpio vai para onde vai cada pessoa, o justo para o paraíso, o ímpio para o Hades. Segundo alguns estudiosos, esta informação que eu tenho. Segundo alguns estudiosos. Então o que temos aqui? Temos que designar uma parte espiritual imaterial do homem é espírito, coração, alma, mente e mente. Olha que detalhe aqui. Eu fiz uma breve anotação aqui. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver se eu acho. Sim, ó. Os irmãos vão ver aqui João capítulo 19 e 30. Lucas capítulo 24 e 28 e 39. João capítulo 4, versículo 24. O coração. O coração aqui não é o músculo que bombeia sangue. Esse coração é de onde brota a fé. Aquilo que o Salmo disse em Provérbios. Que do coração procede as saídas da vida. É aqui, ó. Do coração procede as saídas da vida. Então isso é um detalhe importantíssimo. E aqui, ó. Dentro desse ponto, eu anotei algo aqui que é importante. Tá? Esse coração, que é conhecido como cardia, tá? Um termo grego. Cardia. É a totalidade do ser interior. Ó, eles estão intrinsecamente, intrinsecamente ligados. É a totalidade do interior, tá? E é dele que brota a fé. E os irmãos analisem essas bases. Por que Jesus disse, que contamina o homem, não é o que entra, é o que sai. Então tá aí as bases bíblicas para os irmãos. Enganou-se é o coração do homem. E a alma, Gênesis 2, 7. A mente, olha que detalhe importante também, é a parte imaterial do corpo. Olha as bases. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Onde vai falar da renovação da mente. Isso é um ponto importante. E também o próprio termo chamado homem interior, que está em 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. E como concluímos dentro desse ponto? Falando de tudo isso. E hoje nós temos dois tipos de crente. Nós temos um tipo de crente espiritual e o tipo de crente carnal. Ele diz, os crentes espirituais caracterizam-se pelo seu Espírito, dominado pelo Espírito Santo. Que não pode ser confundido com o Espírito Humano. Espírito Santo, aqui ó. Dominado pelo Espírito Santo. Os carnais vivem de acordo com a natureza carnal. Olha aqui, ó. É quando a alma e o corpo se unem. Tá? E não permitem que o Espírito governe. Então o homem que está caído em Adão, se ele não for espiritual, ele vai fazer aquilo que a natureza humana caída quer fazer. Ele vai se entregar aos seus instintos carnais. Por isso que você vê muitos exageros. Seus instintos carnais. Tá? Que não foi submetida, nem transformada por Cristo. Aí ele vai usar por base, Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e versículo 21. Que está assim aqui, ó. Esse tipo de crente vai produzir esse tipo de problema. Olha esse detalhe. Olha esses problemas que esse tipo de crente vai produzir. Ele vai produzir, ó. Porque se ele é carnal, olha o que ele está dizendo. Porque as obras da carne são manifestas. As quais são prostituição, lacívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Então, senhores, fica aí, fica aí essa aula simples, porém com bastante informação. Espero ter ajudado os irmãos e que possamos fazer isso aqui, como está na conclusão. A mordomia da alma e do espírito, juntamente com a do corpo, completa a conservação integral do crente. O que é que está escrito lá? Em texto 115, versículo 23. Olha aqui. E o mesmo Deus e paz, que os santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele coloca aqui. Zelar pela nossa interioridade. Olha que detalhe, hein? Diante de Deus. É reconhecer que o Pai quer dominar tudo em nós, e não somente parte da nossa vida. Então, olha que detalhe. A mordomia da alma e do espírito, juntamente com o corpo, completa a conservação integral do crente. Deus quer dominar tudo em nós, e não somente parte da nossa vida. Por isso, sinta-se encorajado a expressar Cristo como seu Salvador. Esteja nele, seja santo. Para isso, nos chamou o Senhor. Então, o que temos aqui? Nós temos aqui, que dentro do ponto de vista de tudo isso aqui, do ponto de vista teológico, é que a alma é a sede das emoções. Nós temos aqui, aprendemos sobre as teorias, falamos um pouco sobre as teorias, principalmente da participativa. Nós falamos de todos esses pontos. Se você gostou, deixe seu comentário, seu like, ative o sininho, ajude o nosso canal a crescer. Deus te abençoe e olhe por mim.